Salve pessoal do canal Minha Vida1, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo do canal de gameplays de SNK Heroin e Stag Team Friends e eu sou o Luiz Lucas e eu joguei esse vídeo aqui ontem, tá? Eu na verdade joguei esse game aqui ontem e eu tô muito hypado e decidi jogar um pouquinho aqui hoje porque hoje é sábado, onde foi sexta? Hoje é sábado, hoje foi sábado, ó Hoje é sábado e tô aqui pra jogar com mais uma dupla, né? Eu escolhi uma dupla aleatória, mas não consegui liberar a artwork Então hoje vamos tentar liberar uma artwork, então vamos jogar de novo aqui esse game que eu curti demais E eu só peço pra vocês se inscreverem no canal, vai ajudar demais, tá? Se inscreva no canal, vai ajudar muito Deixa o seu like, comenta aqui embaixo se tá gostando do vídeo Confira os outros vídeos aqui no canal, não tem só gameplay, tem outros tipos de vídeos também Mais vídeos de opiniões, né? Eu falo sobre várias coisas Mas gameplay eu só trago pra me divertir mesmo E aí eu gravo pra vocês e a gente se diverte junto, conversa, enfim E se você puder ajudar o canal financeiramente via pix, vai tá aparecendo aqui na tela, tá? O meu... Minha chave fixa, você pode me ajudar em qualquer quantia mesmo Vai ajudar muito, mas muito mesmo, tá? Então sem mais enrolação, vamos lá Vamos na galeria, vamos ver qual é a arte, né? Tem uma final, a gente já liberou da Mai e da outra ali Acho que Nekoruru chama Então tem as artes aqui que tá tudo fechada, né? Acho que é Nekoruru, Nekoruru, ó Athena e Love, vamos fazer essa dupla primeiro, tá? Athena e Love Depois a gente segue com as outras nos próximos vídeos, tá? Athena e Love, beleza Poderia ter aqui... É... Poderia ter aqui mais artworks, né? Mais artworks de fãs, sei lá, né? Tem uns fãs que fazem umas artes lindas Das garotas do cofre Poderia ter Athena e Love, né? Então vamos lá Athena aqui Talvez ela vai mudar a fantasia dela Não Não tá não, que não liberou ainda Mas é Athena e Love Quem Love, cara? A cor Ah, aqui dá pra ver a cor Beleza Ah, vamos com a original, vai E quem é Love, mano? Mui, 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 Long, Mai No Coruru Não, não é na Coruru Era... Nós jogamos com essa daqui A gente jogou com essa daqui, ó Com a Zarina Quem é Love, cara? Quem é Love, mano? Não entendi aqui A Leona A Love, beleza Isso daqui Então essa daqui faz a dupla Com a Leona Legal Legal, rosa Verde, azul, né? Vamos pra azul mesmo Então vamos jogar, então Por favor, se inscrevam no canal, tá? Mano, mais de 97% das pessoas Que me assistem Não se inscrevem no canal É uma... É um terror Bom, mas vamos lá Combinção de bolso de novo, né? A mesma coisa do Lacan de Filho No primeiro vídeo O que é? Quem? Onde está ele? Onde está ele? Obrigado, meu irmão Eu não tenho nada a ver com o meu manager. Eu não tenho nada a ver com o meu manager. É verdade? Eu gosto muito de você. Atena, vamos lá! Mas a outra Love lá tá com uma roupa mais sexy, né? Vamos lá. Tem muito vídeo de Yu-Gi-Oh! aqui no canal. Mas eu dei um tempinho pra... Nossa! Eu sempre erro os botões aqui, se vocês assistiram o meu vídeo, o primeiro vídeo, né? Onde eu... Onde eu... Caramba! Ah, foi. Acabou! É... No primeiro vídeo, eu me confundi muito com os botões. Nossa, que parece um sabre de luz. Aí, é... Nossa, eu tô me confundindo muito com os botões, então eu decidi jogar hoje, né? Joguei ontem com uma dupla, e hoje tô jogando com o outro, é pra mim ver se eu lembro os botões. Mas, eu não tenho tempo, mas... Mas, pelo menos, vamos procurar o Kukri-san. Que é o... O grande causador aí, né? Vamos lá. Nossa! Oh, já, já fiz errado já, né, cara? Não era pra fazer isso agora. Extra! Mano, ah, bom, cadê a... Ah, bom, cadê a... Não, eu fiz errado, mas beleza. Essa log aqui eu não conhecia. Saio, nunca... Mano, como faz essa... Mano, como faz essa... Ah, tô lembrando de novo. Tomei! 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 Tem que lembrar, mano. Tomei! Tomei! Beleza, vamo lá. Olha os zooms que o cara usa. Olha os zooms. Bom, se vocês não sabem, já tem vídeo aqui eu falando os pontos positivos e tem um outro que eu falo sobre os pontos negativos do game, né? Dá uma olhada lá que vai ser bem interessante, dá uma olhada e claro, né, você comentar aqui embaixo o que você acha do game, só lembrando que é um game meme, tá? Bom, essa, acho que essa parte aqui é o mesmo da outra dupla que a gente jogou, e eu ia explicar que é uma máquina que tá sugando a energia das lutadoras e tal, das lutadoras e tal. E aí tá mostrando a máquina dele e tal, e aí eu quero o seu comentário aqui, o que você acha do jogo, se você já jogou, planeja jogar ou não, enfim. É, sobre o Skulomania, eu curto muito Skulomania. E essa versão aqui do game que eu comprei é a Deluxe, né, que vem as DLCs também. Nossa. Nossa, 10, 11 hits. Vai, mano, ah, não. Nossa. É, se você não viu o primeiro vídeo, né, desse game aqui que eu joguei, ela tem que dar um Dream Ataque pra... Pra... Agora vai. Agora vai. O Dream Ataque pra finalizar a luta, não é assim, até o sangue acabar, ela tem que dar o Dream Ataque pra finalizar. É, por isso que eu perdi muito pelo Kukri. Nossa, acho que eu fiquei jogando... Peraí. Já me arrepio toda, ó, os gostos do Kukri. E por isso que eu perdi muito pro Kukri na outra gameplay porque... É... Nossa. Esse personagem mesmo me conhece. É... 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 Porque tem que dar esse Dream Ataque... Nossa, não tava conseguindo nem ferrando. Ele cancelava, era uma bosta. É... 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 Hum, eu acho que é o meu勝ão, né? Eu sempre quero fazer isso, né? Pessoal, eu acho que é uma piada que já fizeram na próxima, na outra. Essa daí fez a piada Da areia entra em qualquer lugar Enfim Então é importante vocês assistirem O vídeo que eu Falo sobre o jogo É importante porque eu explico Eu falo os pontos positivos Aí teve um que eu descobri os pontos negativos Eu vou deixar no final dos cards para você dar uma olhada É bem interessante Enfim O que que é O que que é Diferente para mim é esse negócio aí Do Dream Attack, eu já não sou muito bom em jogos de luta E nem de ficar decorando Botão nem nada, mas É simples o Dream Attack de dar, mas mesmo assim Eu me perco tudo Mesmo assim Eu me ferro, olha a Leona de gatinha aí Se vocês estavam curiosos Nossa Olha a Leona de gatinha aí Oh 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 Mano, eu não consigo... Ah, é essa daqui! Espera aí, deixa eu trocar. Não dá porque aquela barra minha ali tem que encher. Então tem que ir batendo nela até encher pra me dar o cidril no ataque. . . . . Está demorando para encher? Foi. Aê! E ela tentou me atacar ainda, hein? Você ganhou! Eu não estou com medo de ter essa situação, Leonis. É verdade! Ah... Se você quiser que eu venha a ter uma vez... É, a roupa da Athena tá como aquelas da Idol, né? Daquelas cantoras japonesas, enfim. Só mais falhafatosa, mas não é nada demais. Agora é o Iori, né? Que é a Miss X. Uma panelada na cabeça. Nossa, mano. Eu falei aqui, né? E repito, não tem ataque de... Nossa, me prendi aqui, peraí. Rasteira, mano. Essa rasteira me acaba. Pegou. Nossa, não pegou, mano. Ela tá já com a vida barra. Acabou com a vida dela já. Mas eu não dá pra mim... Eu não entendo muito essa parte de carregar o ataque, porque tem que esperar aquela barra carregar, mas às vezes não carrega. Não sei. Aí tem que trocar de personagem, porque a outra pessoa já ataca a barra cheia. Não entendo. E olha os close. Essa policial tá bem ousada, mas a Atena não. Atena tá bem confortada até. Agora já vamos pra batalha contra o Kukri. É, o jogo é simples, tá? Eu nem mexi aqui na dificuldade, mas acho que tá na forma normal. Mas o Kukri é complicadinho de... 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 ... ... ... Atenção do Notícias Atenção do Notícias Atenção do Notícias Atenção do Notícias Você não está fazendo uma de sinas de fogo Atena, vamos lá! Atena, vamos lá! E aí . . . . . . . . . Ah não! Já acabou comigo aqui. É eu não ia ganhar na primeira mesmo, né? Óbvio. Óbvio. Como é que ele fala? Então vamos, vamos continuar, então. Vamos ver se eu... Nossa, já deu especial já, mano. Vamos com essa aqui pra ver se é um pouquinho melhor com a Loge. Eu tenho que usar mais a defesa, mano. Não estou usando a defesa. Essa é a defesa. Nossa, estou indo muito mal nessa. Nossa, mesmo trocando não deu. Não sei se elas dividem a mesma barra de vida, porque a Tena não apanhou muito. Bom, mas essa foi péssima, né? Essa aqui eu fui péssima. Vamos continuar. E as lutas são tão frenéticas que... Ah, já deu especial, não era pra dar agora. Poucos botões, mesmo assim, eu me estrambele todo, mano. Olha, o cara não para de bater, mano. O que é isso? O que é isso? Vamos ver se deu. Nossa, não deu. Ele está atrás. Vamos ver se agora deu. Ah, deu. Ganhamos. Essa foi rápida. Ganhamos. Vamos ver aí agora o final das duas. E depois a gente vê o modelo das duas, que tem aqui o negócio pra ver, né? Pra gente finalizar o vídeo. E aí eu acho que é o mesmo final. Depois só muda a animação delas, né? Não esqueça, dá o canal Minha Vida On. Tem gameplay, né? Como eu estou jogando aqui com a SNK Heroines. Porque eu estava com muita vontade de jogar esse jogo. Comprei acho que em julho. E só instalei ele ontem no PC. Porque eu jogo muito Yu-Gi-Oh! aqui, mas rola outros games também. Mas aqui tem mais vídeos de opiniões, tá? De coisas que acontecem no mundo e tal. Eu trago. Ou sobre minha vida, enfim. Então não é um canal só de gameplays, tá? Não é isso. Vamos ver aqui os créditos e as animações, né? Athena primeiro. Athena Samia. Ela tá cantando lá. Nem sabia que o Shoei tocava guitarra, mas beleza. Ela tá cantando, fazendo os movimentos dela. Que ela é uma K-popper, né? É sempre um pesadelo que acontece, né? Aí viu que os oi são de mulher, olha só. Ela levou um susto. Ou gostou, não sei, cara. Porque eu acho que ela levou um susto. Ela levou um susto. O cara falou, meu, você tá dormindo aí? Já é pra você ir pro palco. Ela, ah, é mesmo. Eu tava... brisando. Ela tá no palco. E é isso daí. É, o... As histórias são bem... Simples, né? Vamos ver a Love. A pessoa, acho que eu não conhecia essa Love. Bom, estilo Tibi aí. É algum pesadelo que ela tá, né? Acho que ela perdeu o chapéu, alguma coisa assim. E aí falaram que um... O bicho do mal pegou o chapéu dela. Bora pro castelo pra pegar o chapéuzinho dela. Lutaram contra alguns monstros. Chegaram no chefão, estão lutando. Essa Love, ela é do The King of Fighters? Ou é outro game, cara? Acho que é do The King of Fighters. Eu acho. Não sei. E aí derrotou o cara. E aí ele dropou um baú. Vão abrir o baú. Com certeza vão ter uma... Infeliz surpresa. Nossa. Olha o que encontraram no baú, cara. Vai ter um pulo de susto. Meu personagem é bonita. Eu não conhecia. Legal. Aí a gente libera essas duas artes aí atrás, né? Que é das personagens. E agora vamos liberar a arte das duas, da dupla. Que eu não consegui liberar da primeira porque eu escolhi personagens aleatórios. Aí eu não consegui liberar. Mas agora a gente vai fazer a do... Vamos fazer certinho, né? Vamos ver a arte. Vamos ver a arte. Acho que aqui dá pra ver melhor, quer ver? Cadê? História, batalha online, galeria, arte. Aqui. Legal. Bem ousada, hein? Bem ousada, hein? Não, eu quero ver. Bem ousada. Ficou bacana. Poderia ter mais artes, cara. Não sei por que não tem. Mas achei bacana a arte. E aí? Vocês gostaram da arte da Athena e da Love Heart? Eu achei bacana. Eu achei interessante. Calma! Eu sei que é pra voltar aqui, meu. Ficou legal. Legal. Vamos ver as modelos aqui. Cadê? A gente tem vários... Dinheiros aqui pra personalizar. Mas... Até agora não vamos personalizar não. Só vamos ver as modelos. Não, peraí. Athena. Fantasia. Vamos ver as fantasias dela. As outras. Aí ela é normal. E a outra é... Ah, aqui é da... Não, quero comprar. Quero ver. Ah, as cores. Legal. Aqui é o modelo, ó. Legal. A outra é qual mesmo? Aquela é normal mesmo. Legal. Então, para os acessórios, pra gente ver o que tem aqui. Vai dar um 360 nela aqui. Apesar de... Ah, o rosto não... Ah, que tem aqui, ó. Aqui. Trompa de Maivaqueira... Orela, Esmergato... Aqui é das... Das que já tem, né? Vamos entender as que não tem. Asa de borboleta... Prisilha... Prisilha fica aqui. Asa... Pone de ouvido... Asas de anjo... Chifre... Flores... Ah, essa vida ficou legal. Pão chinês... Telefone preto... Uau, né? Tudo a ver. Jogumelo... Orelhas de macaco... Orelhas de cão... Luz de ambulância... Tudo a ver. Nada. Tem que ver vaciar o rosto, acho que... Não. Quadris. Vamos ver o que tem aqui nela. Tem a pita. Mofada. Ah! Ah, acho que é o mesmo do... Né? É o mesmo da Mai. Mãos... Perna. Vamos ver. Vamos ver. Nossa. Beleza. Pixel da Mian... Da Nocoruru... Torneira de flor... Asas de anjo... E... Contenção. Nada. Então é isso. Amostra de voz... Beleza. Vamos ver a... A outra personagem que a gente tava... Que a gente tava... É a Love, né? Love Heart. Olha a 360 dela aqui. Ah, dá pra... Mexer ela aqui. Fiar mais perto. Mais pra lá. Mais pra cá. Beleza. É... Vamos pôr as fantasias dela, né? Aqui as cores. Essa rosa ficou legal. Essa verde não muito. Vamos ver as aqui. Ah, legal, hein? Ficou bacana também. Ela é de pirata. Rosa. Ficou legal também. Verde. Ficou legal também. Todas as ficou legal. Ficou legal. Acho que a 3 é a cor dela normal. A roupa dela normal. Não. Nossa. Essa personagem ela já não conhece mesmo. Não conheço mesmo. Mas, nossa. Ela ficou meio... Com esse bigode, cara. Aí... Ficou... Mulher de bigode não é muito legal, né? Mulher de bigode não é muito legal. E o bigode combina com... Não... Eu pensei que combinava com o sutiã, mas não. Vamos ver aqui. Acessórios. Acho que é os mesmos, né? Cabeça. Rosto. Cap, né? Deixa eu ver o que tem mais. Orelha. Ah, lá tira o cap. Tudo que a gente já viu antes. Tinha aqui um negócio de... Ah, é. Tinha uns negócios de... Mudar de pose, é mesmo, cara. As poses, né? Mas a pose é a mesma coisa da Mai, né? Ó. Olha a pose, hein? Opa! Eita, Laia. Ficou legal. As poses da Samia a gente não viu. Ela com a arma aqui. Só podia dar um zoom, né? Mas, infelizmente, não deu. Não deu. Olha lá. Apontando a arma. Acho que não é a mesma pose, não. Ela tá com um shortinho embaixo, né? Acho que sim. Gatinho. Eita no Kukir, talvez. Normal. Legal essa pose. Eu acho que essas poses é mais pra tirar alguma foto. Não sei. Tá dando alguma bronca. Essa... Essa... É, é pra tirar foto mesmo. Essa personagem eu gostei demais. Pulando é shortinho que ela tá por baixo, gente. Ela não tá indecente, não. Tá dando um salto. Legal. Ela tá meio deprimida. Rindo. Legal também. Uma espada. Legal. Tá dando um chute. Apoiado é alguma coisa. Legal também. Essa personagem eu gostei demais. Ó, atirando é legal. Legal pra caramba. Ela soprando depois de atirar. Preparando pra dar um abraço. Parece. Dando um beijo. Eu gostei muito dessa personagem, cara. Se você souber, aí você pode falar aqui nos campos de comentários de onde ela é. Porque acho que do Koffi não é. Enfim, essa daqui. Expressão, acho que... Né? Não é impressão, não. Vamos ver da... 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 Atena. É... Cadê? Pose. Vamos ver as poses. Além do abraçar. Voltando aqui. Atena tá com um shortinho embaixo. Nada indecente. Atena a gente não esperava nada indecente mesmo. Legal. Pose de batalha, talvez. Agachada. Gato, talvez. Aqui imitando Kukria, né? Que é a pose dela original, de Vitória. Legal. Vendo o coraçãozinho. As mãos pra cima. Aqui é o quê? Atena faz mais charminho, né? Sempre tem que dar o 360, pessoal. Legal. Normalzinha. Aqui em pose de batalha também. Tô vendo o quê? Meio que... Sei lá. Legal, achei essa. Meio que flutuando, né? Acho que é a última. É a última mesmo. Então é isso. A ligação do Avatar, que é isso. Hora de... Mudar... Ah, é. Acho que é pra tirar a foto, beleza. Bom, pessoal. Então é isso. Essa foi o gameplay da Atena e a Love, tá? Eu vou trazer as outras... As outras... Duplas, tá? Futuramente. O quê que faltou muito nesse jogo, tá? Mais artworks. Cara, não custava nada dar mais artworks. Por favor, mais artworks. Não deu. Não deu. Foi um grande erro desse jogo aqui, artworks. E... Enfim, é isso daí. A história é meio abrisada. Lá tem as partes bacanas que eu já fiz no vídeo. Tem a parte ruim que eu já falei também. Mas, como eu disse aqui, no final a dimensão de bolsos já é destruída, né? E o Kukri não faz mais nada com as garotas. Pelo que deu pra entender aqui, né? Aí elas não vão virar escravas dele, né? Enfim, vocês entenderam. Se vocês não entenderam, tem vídeo já no canal falando sobre isso daí. Eu vou deixar nos cards aqui no final, tá? Então, por favor, se inscreva no canal. Isso é extremamente importante. Se inscreva, deixa o seu like, comenta também. E compartilha também. Vai ajudar demais, tá? Demais mesmo. Aqui no Minha Vida 1 não tem só gameplay, tá? Tem outros vídeos. Vídeos da minha vida, né? Onde eu faço vlogs. Tem vídeo de opiniões também, de várias coisas que acontecem. Eu faço vídeo, enfim. Então, confira os outros vídeos aqui do canal, tá? Não tem só gameplays. E gameplay tem de Yu-Gi-Oh! Tem de Need for Speed. Tem da... Esse desse Nikkei. Que eu tô fazendo agora, né? Comecei ontem, por falar a verdade. Então, esse é o segundo vídeo. E tem mais uns aí que eu vou trazer futuramente. E que já trouxe também, tá? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima. E espero que tenha gostado do vídeo, né? Então, deixa o seu like. E a gente se vê numa próxima. Mas não se esqueça. Continue ligado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.